Foi lançada no início deste mês de junho a campanha do programa de recuperação fiscal Refis 2015 através da Secretaria Estadual de Fazenda por meio da gerência regional da primeira região fiscal de Parnaíba Os contribuintes podem negociar os débitos São três leis de anistia, os três impostos estaduais CMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria para o empresário o IPVA, que é o proprietário de veículos e TCMD, que é o Imposto de Transição Caso a Morte Quando você vai receber uma herança, você tem um imposto a pagar para o Estado Então são essas três leis que estão isentando a multa e o juro Não é remissão, porque remissão você não paga nada, é perdoar a dívida No caso, você paga o principal, você paga o imposto devido Só não vai pagar o juro e a multa Até o dia 30 deste mês, os devedores devem procurar o posto da Secretaria de Fazenda em Parnaíba para negociar os seus débitos ou fazer a simulação O débito poderá ser pago à vista ou parcelado O proprietário do veículo estiver em atraso vai ter que vir aqui para assinar o termo de anistia Quitando ou parcelando O empresário vai ter que vir para assinar o termo E no caso do ITCMD, que é o Imposto de Transição Caso a Morte, é o inventariante O inventariante vai ter que vir Ele vai se livrar de multa e as multas são altas A multa e o juro vai se livrar pagando só o principal e ainda parcelando Os contribuintes que não regularizarem a sua situação até o último prazo podem ter o nome incluído no Serasa e podem ter problemas para conseguir financiamento bancário e outros benefícios que exijam a regularização junto à receita estadual